Pessoal, nós estávamos passando a Ciclá, ouviu essa senhora preparando, preparando não, ela estava fazendo pão árabe na hora. Fé, como a gente não resistia a isso, né? Ela prepara tudo manualmente, ela pega a farinha do pão árabe, abre a farinha todinha, abre o pão, bota o recheio, bota naquele tacho, sabe? Tudo preparado fresquinho na hora. Eu pedi o de mitz com queijo, sabe? Olha isso, uma delícia você ver a preparar e deixar o negócio prontinho pra você, né? E ela bota a massa que ela acabou de expandir e botou o recheio, preparou tudo na sua frente, sabe? A Jaca, aquela sensação é meura, o que é? E são os instintos mais selvagens estrelas com isso aqui, ó. As suas papilhas gostativas já ficam tontas. Nesse mundo de sabor, de cultura, de ternura, que te abraça, que te envolve, fala assim, volta pra Istambul. Se o melhor elogio que a gente pode dar à cidade é voltar a ela, a melhor despedida que a cidade pode dar a você é proporcionar momentos como esse. Coisas fantásticas, gastronomia, cultura, isso aqui, cara, isso aqui é um prato de pintura. Tá envolvido no mundo árabe, islâmico, Istambul, Turquia, moleque, todo esse caldeirão cultural e gastronômico, tá tudo envolvido nesse pequeno garfinho aqui, ó. Um pedacinho desse aqui, esse pedacinho aqui tá envolvido milhares de séculos de cultura gastronômica, nesse mundo aqui islâmico. Bom dia, amigos. Hoje é véspera de Natal. O hotel fica logo ali pertinho, onde tá passando aquele táxi ali. Aqui são as muralhas do Palácio Tupkapi, o antigo Palácio Otomano. E esse sol lindo brilhando nesse último dia de Istambul. É ali a entrada do Palácio Tupkapi. Então entrou a entrada principal do Palácio Real do antigo Império Otomano. Estamos pra praça onde antigamente já foi o hipódromo da antiga Constantinopla. E essa praça, a saia que várias vezes a gente vai cansar dela, né? Aqui, como já falei, aqui é a Mesquita Azul, com seus cinco minaretes agora, porque uma já foi arrancada pra poder restaurar. O objetivo hoje é voltar lá pro Mercado das Especiarias, pegar o tramvã até Iminuno, de se embranhar pelas ruelas confusas, barulhentas e mamáveis da cidade de Istambul. Isso que é bom, cara, a gente vai explorando a cidade, sabe? O local onde as pessoas que aqui moram, os locais moram. Simit. Simit. Turquês Simit. Turquês Simit. Muito bom. Então, acho que aqui estamos tendo uma exposição do Irã, cara, olha isso. Free of charge, ó. De graça. Olha que interessante, cara. Sobre o Irã, free of charge. Vamos explorar, vamos conhecer, ó. Aí que são as vantagens de você andar pela cidade, você vai se surpreendendo com as coisas que você encontra. A exposição sobre o Irã. Olha que isso, olha que bonito isso. A exposição sobre o Irã. Agora a gente vai voltar para o mercado egípcio, o mercado das especiarias aqui de Istambul. E aqui é a perdição, cara. Como eu já falei, seus instintos vão ficar loucos aqui. Cheiro, sabor, gosto, olhar, visual. Olha o... Esse aqui, então, com morango. Esse com morango é espetacular. Nossa, o que é que é aqui, ó? Peraí. Um monte cheio de provinha. Ah, tu vai provando aqui, vai provando ali, né? Cara, essa explosão de cores, de sabores. A fala em todas as línguas. Eles falam isso. O que é necessário? Espanhol, francês, inglês, alemão. Na hora da venda, eles são poliglotas. Olha que bonitinho isso aqui. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho isso aqui. Até repio. Como você está? As steht a questão sobre Izan, eu acho que acho que źle. Let's start with Allah is great and Allah is of the Almighty. He also says Mohammad is his prophet. He said come for... How do you say? Come to pray. And he says there is no God but Allah. Five times in a day. Otherwise, we are center. Isso que vale, cara, viajar é isso, viajar é isso, absorver a cultura, aprender. Esses momentos que vão pra nossa mente pro resto da vida. Ficam na nossa memória aqui, ó, pra sempre. Isso é inesquecível, tudo isso é inesquecível. Agora é a hora da loucura. Olha o café turco, olha isso. Esse cara tá moendo na hora, o cheiro é absurdo. O que é isso? O que é isso? Não é meu forte lamb não, mas tá gostoso. Pela curiosidade, sim. Apimentado, custou 25 liras turcas. O sanduíche no pão árabe. Especiarias lamb, cortado e especiarias. É forte. É bem forte. Vou pegar esse paco de pimenta aqui. Corromana, tudo é corromana. Cara, por que isso que me amarra? Não tenho a menor ideia. Pra quem gosta de pimenta, vale a pena. Esses bravadores da culinária local adoram essas coisas. Adoro experimentar. Relógio. Balato, balato. Esse é o Louis Vuitton, original. Ó, isso aparece. Pessoal, chegamos na Mosquita Solimanier. Ou a Mosquita Imperial. Mas também o que vale aqui é a vista, cara. A vista aqui é sensacional. Sensacional. Música 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 E aqui você tem a mesquita do Sultão Solimão. Foi ele quem liderou os exércitos otomanos na conquista das cidades católicas na Europa. E essa mesquita foi feita por ele, ele leva o nome dele, Solimanier ou Solimão. Lembra da batalha de Mohatz? Aquela que os turcos otomanos invadiram Budapeste, tomaram Budapeste. Mas quem liderou essa batalha foi o Solimão. E ela é linda. Mais uma vez, em respeito à fé islâmica, temos que tirar os sapatos para poder entrar dentro da mesquita. Então essa, cara, é a mesquita do Sultão Solimão, o Magnífico. Reparem que todas elas têm um nicho, chama-se Mihab. Ele indica a posição onde está a Meca e todos devem fazer oração voltadas para ela. E nenhuma mesquita possui imagem, você não vai ver a imagem do profeta Maomé. Isso não existe no Islã, porque eles dizem que imagens, elas desvirtuam a sua atenção para a oração para Allah. Cara, essa foi a mesquita do Sultão Solimão. Vamos voltar para a cidade de Istambul. Vamos curtir mais, vamos desbravar mais. Vamos explorar mais essa cidade, porque, afinal de contas, é o último dia nessa cidade da Turquia. A capital cultural do país. 2 liras. Eu não sei o nome disso. Vamos chamar de macarrão. Macarrão de Istambul. Se você encontrar esse senhor vendendo esses negocinhos, compra. Compram. Agora sentar aqui na ruazinha mesmo, aqui nessa cadeirinha. Esse aqui é o Peder da rua, do turcão mesmo que come, sem ser turista. Se embrenhar pela cultura mesmo, sabe? Vai para onde a galera anda, o local vai. O melhor Peder da vida. Cara, eu adoro estar fofinho, atraído pelo cheiro. Olha a latinha que está aí, cara. Fica doido com isso, né? O visual é incrível. O objetivo agora é sair, atravessar a Ponte de Gálatas. O nome dessa é Ponte de Gálatas, porque lá é a Torre de Gálatas, para atravessar, que aqui é o Chifre de Ouro, que lá está o Strito de Bosco, Ponte de Gálatas. Agora atravessar a Ponte de Gálatas por baixo. Tem em cima, como vocês podem ver, o pessoal pescando. O cheiro de peixe forte. E você tem embaixo, que são lojas. Ficou muito restaurante, vendendo muito peixe. Esse pãozinho aqui, que eles adoram esse pão. É cebola, alface, peixe frito, pão e acabou. Aí vem o bruto, se amarro nisso. E esse visual é incrível, né? Essa experiência é empagada. Andar pelas ruas de tambor, é uma coisa única. E esse visual é incrível. Isso sim, oitá na cultura local. Isso sim, cara, eu amo isso. Isso é muita gastronomia de rua, cara. Caboclo do ramo. Seria um roladinho de frango. Caboclo deve ser frango. Muito bom. Pô, cara, tá tudo no começo aqui. Garotada vem, pega esse vambora. É cinco milhas turcas. Não sei nem o que quer, parece que é um hambúrguer. Imagina um quibe e um pão. É um hambúrguer, cheio de temperinho. O meu gosto parece aquela carninha da esfirra. Adorei. É por isso que tá todo mundo aqui na fila, pra comprar isso aqui, ó. Geral, comem isso. Caraca, confusão, né? Nossa, muito gostoso. Cara, eu amo isso. Você me orgulha no país, cara. Porque eles são, você mistura com eles, sabe? Isso é sensacional. O pessoal tem vários, vários desses, assim, que vende o kebab, o Donner kebab. Mas o bom é esse daqui, ó. Porque esse hambúrguerzinho valeu tudo. Acho que é o quê? Que turquê não tem show de rock? Tem, tem aqui no D-Rock. Esse tem o D-Rock, que é um bar, que rola show. Tem essa coisa toda de pegar o heavy metal. Hoje vai ter show do 8 e meia, do Croma, que é a banda Classic Metal, Iron Maiden, The Shield. E, cheiro é fé, gente. Estou no Rasputin, do bar metal que tem aqui. É outro bar metal que tem aqui. Muito obrigado por assistir os vídeos do Istambul. Assistam toda a sequência de novo, várias vezes. Pegam todas as... Caneta e papel na mão pra pegar todas as dicas. Até o próximo vlog. Semana que vem, um novo lugar, tá? Um beijo a todos. Se inscrevam no canal. Dê aquele like. Deixa aquele comentário. Dê aquele like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti